Olá pessoal, estou aproveitando que eu tenho inaugurações aqui em Ponta Grossa e devia uma visita aqui ao AIMEPAR, a nossa querida Terezinha, aproveitando aqui a Maria José estou doando sangue também. Peço a todos que nos acompanham nesse momento que também tenha o hábito de doar sangue. Isso faz bem para a sua saúde, faz bem espiritualmente saber que você pode salvar uma vida e é um ato de solidariedade. Vamos ajudar a doar sangue as pessoas que precisam.